Estou usando apenas Alpha Reef, estou sentindo que minhas gonióporas não estão indo bem, devo usar mais alguma coisa? Deve sim, Rubens, o Alpha Reef tem elementos traço, mas em uma quantidade menor do que teria se você dosasse a parte também, então talvez não esteja sobrando nem estronço, nem manganês suficiente para suas gonióporas, eu recomendaria que você dosasse aí algum produto que contém elementos traço para isso, se for da própria Tropic Marine, você tem o A e o K, tá? Elements, que ele já vem já em líquido para você dosar direto no aquário, ou você pode utilizar o Pro Coral Mineral, tá? Da Tropic Marine, esse é em pó, você pode dosar direto também no seu aquário, tá legal? Se quiser utilizar de outra marca também não tem problema, desde que contenha aí o manganês e estronço também, tá? Estronço é importante para as gonióporas também. Tchau, tchau.